Salve, salve família! Aqui é o Zizbiz na voz, naqueles picos, naquelas crocâncias e apaga aquela reação E esse aqui é o fortalecimento do grupo Perdão a demora, meu mano Jota Mas, porra, vários bagulho que tava acontecendo aqui E eu não tava conseguindo trazer muito vídeo, tá ligado? E aí eu prezava mais pelos vídeos que eu achava que iriam me dar um pouco mais de acesso Se é que você me entende, tá ligado? E esse ocorre do YouTube, infelizmente Mas, vamos voltar aqui ao fortalecimento A agulha aqui é a reação, fortalecimento do grupo Pra quem não tá ligado, que eu tenho um grupo no WhatsApp do canal, tá ligado? E eu só tô fortalecendo a galera que tá lá no grupo Então se você quiser fazer parte, o link tá na descrição aí Então fazendo aquela arrecadaçãozinha aí também O link tá na descrição, se você quiser fortalecer Se você quiser criticar também, fica à vontade, mano Comenta aí muito se tu acha que tá errado, valeu? Cada um tem sua verdade Fica na tua e eu fico na minha Cada um faz o teu corre, valeu? É isso que eu acho que deveria ser Mas tudo bem, família Fazer o que você quiser, mano Que a vida é tua Depois as consequências Valeu, quem entendeu, entendeu a visão do papo Vamos pra esse bagulho aqui Que baixa astral eu não quero não, rapaz Mano, JMC Bailão Imagino que seja um drill pro de Sousa, tá ligado? E o menor é bom Faz tudo pelo celular, mano E porra, mano O dia que esse menor pegar um mic, mano E o produtor pica E esquece É estouro Chama a vinheta e vamos que vamos, rapaz História triste Eu já tô cansado Antes do play, tá ligado com o meu esquema? Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Ativa a porta, vai dar aula Me segue na rede social Tá aparecendo na tela do seu YouTube cada dia Seja um vídeo inscrito Todo mundo igual for Ativar seu amigo que estiver pensando Em vídeo do possível Aquelas coisas tá aí embaixo E aí o Apoia-se e o Pix Se você quiser fortalecer, mano Vai, porra Na moral, vai me ajudar muito Se não, mano Valeu também Mano, o link na descrição também do grupo Se você quiser entrar, tá ligado? Chega na humildade, tá ligado? E aí eu vou Conhecendo vocês melhor Quem sabe lá também Eu tô pra fazer alguma outra parada no grupo Eu não sei isso, tá ligado? Mas eu tô pensando aí numa paradinha maneira Pra fortalecer Fazer uma união Se bater uma cipher no grupo Sei lá, mano Valeu Mas é um bagulho que eu tô pensando ainda Se vocês acham maneiro Ou, porra Que curte a ideia Isso é na descrição aí também Valeu Playlist de trap nacional Com todos os nacionais Que eu acho maneiro, tá ligado? Playlist com os lançamentos também E uma playlist da galera da cidade aqui Então os três links da playlist aí embaixo aí Se você quiser Dá um check Segue ela lá Vai fortalecer Vai dar uma oportunidade Para melhorar a cidade também Se você quiser ver um só de lançamento Tá aí Sempre atualizado Uma playlist curtinha E uma grandona de trap nacional Tá ligado? E a poucas Vamos ver esse som aqui Let's go Let's go Ver esse som é ótimo Escutar essa wave Let's get it up Bem É o J.P. Essa ano no baile, o sol acha comigo de fuso na mão Ela me olha no meio da tropa, já se aproxima querendo atenção Toda maluca, volando uma vela, chamando meu vulgo, descendo no chão Pego de jeito no meio do baile de peça, nasci, fumando uma nota, desci Vem com Jota, canta as notas, mexe despês com boca As melhores e machuco todas as em nesse chão Comemora, fuma o Kank junto com o Kodem Dentro do carro ela joga pro alto, e por outro poço eu tô sem Sente o poder da bichuda jogada, só dá por lá Ela gosta de ser um absurdo, quer tu retorada Dentro do cantinho, ela comanda, sabe cabalgar Toma de lado, empilha esse rabo, só toma cuidado pra nossa peixada Mas o que vence? Na peste, bingo de zinho corte de vilão Jota, comanda, a feste, forte dos que é biquíni no ladrão Ela rebola, as balas na goque com esse bundão Ela me olha, pede desculpa, molhou toda sal Sente o poder da bichuda, joga nas ondas por ar Ela gosta de ser um absurdo, quer tumultuar Dentro do cadinho, na comanda, sabe cabalgar Toma de lado, empilhasse e abo, só toma cuidado pra não se aplicar Sente o poder da bichuda, joga nas ondas por ar Ela gosta de ser um absurdo, quer tumultuar Dentro do cadinho, na comanda, sabe? Fica em balcão, toma de lado, empilhasse e abo, só toma cuidado pra não se aplicar FJD Esqueça tudo, baby Esqueça tudo, baby Que isso mano, Jardim Alpino, salve salve, região do menor Mano, na moral, bairro né, quer dizer, cidade Bom mano, não dava marcar o bairro, eu acho Mas é isso família, se liga, não é waves, na moral, gostei de ver porque ele gosta muito do drill né Que ele é muito apegado ao drill assim, pelo menos eu sinto Pelo trampo dele que ele tinha soltado Que eu já trouxe aqui várias vezes, por sinal Mas, é, surfou no wave de trap também, tá ligado? Se bem que eu já ouvi no trap Mas mano, que wave mano, blitz beatzinho tá porradão, já ajuda né E pra quem sabe navegar, né Porque tem gente que não sabe navegar, não é o wave dos beats não Mas mano, que isso, amassou demais mano O flowzinho tá maneiro, as melodias que tu fez tão legais, tá ligado? Curti pra caralho, tá ligado? Tem uma hora que ele, com várias mudanças de flow diferentes assim Curtiu, tá ligado? A diferencialidade da fala Nossa, eu nem sei se eu disse essa palavra mano, na moral mesmo Mas mano, esqueça Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago a próxima vez Deixa o like se inscreve se não for inscrito, pra não perder o que te quer que eu faça a metinha E lembrando que o link do som do amigo tá aí na descrição, mano Brota lá pra fortalecer o menor, tá ligado? Porque não custa nada, tá ligado? Se tu curtir a wave, o som tá bala O menor faz pelo celular, tá ligado? Então porra, o menor tá buscando aí Então vale a pena você dar uma oportunidade pro menor Deixa um comentário lá, um feedback positivo, tá ligado? Pra fortalecer, dar um gás pro menor continuar o trampo, tá ligado? E é isso, pelo menos é isso que eu tento fazer aqui também Com meus reacts fortalecendo, dessa forma Valeu, se você quiser fazer Eita, gagejation Começou gagejation Se você quiser fazer parte do grupo do Whatsapp, mano E tá podendo, quem sabe, ganhar um react aí, tá ligado? Ou, quem sabe, entrar em um projeto do canal mesmo Que eu vou fechar Tô pensando seriamente mesmo nisso, mano Já tava falando como se tivesse fechado, olha só Mas eu tô pensando em fechar mesmo Talvez um cypher, uma track, tá ligado? Um EP Que aí dá pra dividir em músicas Pra mostrar mesmo É... Do canal, mano Boa ideia, hein? Bota nos comentários aí se vocês botam a fé nesse bagulho Eu vou fazer uma enquete Aqui também no YouTube Amanhã ou depois, sabe? Mas eu vou fazer esse bagulho E depois eu vou fazer uma enquete lá no grupo, obviamente Correto? Link tá na descrição do grupo, se você quiser participar Tem os links das playlists aí Uma de trap da cidade daqui do Xericite Uma de trap nacional só com os atuais Com os lançamentos, tá ligado? Então é uma playlist mais curtinha De 20 faixas ali, tá ligado? Que eu tô sempre renovando Que por sinal tá atualizada Muito atualizada Tipo, tá totalmente diferente da última vez Quem sabe você curta ela Dá um check lá, tá ligado? Se você quiser escutar as novas Quem sabe não curta também Mas eu acho que você vai curtir Se você gosta de trap E também tem uma outra maior Que você botar e... E fazer os bagulhos, tá ligado? Também só de trap nacional Valeu Deus abençoe o teu corre Matchmart Tamo junto Até a próxima E foi uma demora de novo Perdão pela demora Valeu Jota Nossa, engasguei Parece até outra palavra Mas não, mano Valeu, meu mano Jota MC Link tá na descrição do som Não é menor Brota muito, família Pra fortalecer Fala que veio por mim Fala que não veio Tanto faz, meu irmão Não me importa Se tem que falar Que veio por mim Contanto que você vai lá No bagulho do menor, tá ligado? E, pô Passa um feedback Tipo Na pureza, tá ligado? De coração mesmo Escutar o bagulho, tá ligado? E passar um feedback Real Vai tá fortalecendo pra caralho Já, porra Pra mim já é válido Valeu Deus abençoe a Matchmart Tamo junto, família Beba água E até a próxima Ah, e se inscreve aí Muito obrigado por ficar até o final Valeu Deus abençoe a tua família Tua caminhada E teu corre, meu irmão Matchmart Nunca desista E até 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 Até